Música de Abertura 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 Eu vou mandar uma mensagem pra eles que eu quero também ver a resposta deles, do suporte. Porque cara, se o suporte falar pra mim também que a gente baixou porque o Sonsaga tava batendo muito. É tanto quanto imoral, né? Sendo que o reparo é justamente pra deixar o personagem mais forte e pra ajudar ele a ficar jogável nos dias de hoje, tá ligado? E cara, ele puxou o meu Saga, fica na mãe. Essa aqui eu acho que eu perdi, hein? Eu vou te derrubar! Eu vou te derrubar a hora doznore muito! O Saga com Uraia! O Saga com Uraia! O Saga com Uraia! Digipelina? Tão assim. Nossa, esse Ishura dele. Moral. Escondeu o Ishura. Beleza, agora aqui a gente vai tentar fazer o teste com o Saga, hein? Vamos ver se ele vai conseguir. Se o Mish não puxar, a gente consegue testar. As travada que tá dando aqui, ó. É foda. É foda. Ok, não puxou o Saga. Espero que ele não morra no escudo do Mish. Se o Mish não puxar, eu quero um pouco. É foda. 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 Tchau, tchau.